Bom gente, hoje nós vamos apreciar uma beleza, uma joia, aparelho impressionantemente bonito, bem conservado e de uma qualidade impressionante. A marca, o modelo, todos os seus recursos, aparelho realmente encantador. E a gente começa aqui olhando a parte do acrílico, percebendo aqui pela parte de trás, que é um equipamento realmente muito bem cuidado. A gente vai vendo aqui a parte dos cantos, que são normalmente mais frágeis, e a gente vai observando que estão em excelentes condições. Aqui, olhando as dobradiças, o painel traseiro, lembrando aqui que o cabo de força é original, aparelho com serial e uma madeira em excelentes condições. A gente vai já olhando aqui a plaqueta do fabricante. O fabricante não requer apresentação, é qualidade pura. A gente vai virar o aparelho para poder observar em detalhes o restante. E vale a pena realmente a gente ver, porque é um daqueles aparelhos que chama bastante atenção pela sua classe, pelo seu charme. E a gente vai vendo realmente um aparelho em excelente estado. Aqui é um Sansui, um toca-discos muito bonito, de muita presença. E a gente vai vendo aqui o logo deles, a marca mesmo aqui. Madeira excelente, madeira excelente. E o acrílico também não fica por menos. No acrílico a gente pode ver um detalhe aqui. São duas manchinhas que tem aqui. E o restante eu não consigo observar mais nenhum defeito. Ele tem esse pegador, isso já é um diferencial muito interessante. Um aparelho que é um clássico mesmo. E a gente que está acostumado a levantar o capô do carro, é uma coisa interessante, é um aparelho que traz essa singular alavanca. Eu vou levantar de novo aqui, para vocês perceberem, essa alavanca que vai subindo aqui, e ela tem dois estágios. Então ela pode estacionar aqui, no primeiro estágio, a tampa fica um pouco menos aberta, ou ela pode ir um pouquinho mais para trás, no segundo estágio, e ela fica totalmente aberta. Então é muito impressionante esse detalhe, dessa haste, que tem dois posicionamentos, tem aqui um trilho, onde ele corre específico para ele, e ele pode estacionar nesse primeiro estágio, ou nesse segundo estágio. O aparelho traz essa possibilidade, a tampa fica muito bem segura dessa forma. Olhando aqui por dentro, a gente vai observando o que? Que as dobradiças estão em excelente estado, e que tem um pequeno trincado aqui. É um lascado, mais ou menos, mas que não afetou a tampa de forma alguma. A gente vai observando então o gabinete, a parte superior, e a gente vai vendo o gabinete também excelente, extremamente preservado, o gabinete está muito lindo mesmo, a madeira é muito bonita, e a mesa do aparelho também está impecável. Aqui a gente já observa 33,45 rotações, a gente vai vendo aqui os controles, serigrafia perfeita, e o modelo do aparelho SR2050C, é ali, belt drive manual, ele é um equipamento totalmente manual, como se diz assim, como é o gosto dos audiófilos em geral. Então tem a alavanca aqui, com o posicionamento parado, em rotação e tocando. Aqui atrás a gente vai ver o peso, tem esse outro peso lateral, e o pezinho pêndulo aqui, é muito charmoso, todo o mecanismo do braço, muito lindo e muito brilhante, está aqui um braço, impecavelmente bonito, o descansador, esse descansador, ele originalmente não tem presilha, e a gente vê aqui o levantador, que é esse aqui, e aqui é um posicionamento, para ele ficar totalmente manual, ou ele ter uma parada automática, a única coisa que ele vai ter é uma parada automática, um desligamento automático, se você quiser, caso contrário, fica totalmente manual. Tem etiqueta ainda aqui, na base, aparelho muitíssimo conservado. a Shell é uma Sansui, e ela está aqui equipada com uma cápsula Shure, está aqui, M55E, e uma agulha também Shure, eu vou tentar baixar aqui, para vocês verem, e que é uma agulha muito conservada, vendo os detalhes aqui, aparelho de muita classe, o prato está muito bonito, bem brilhante, muito bacana, a borrachão está impecável, tem esse aro metálico no meio, de inox, e o pino central. Aparelho muito bonito, muito impecável, de muita presença, a gente olha ele assim, ele tem muita imponência, realmente. Então, o melhor de tudo, é a gente poder ouvir, como ele toca também, né? Então, eu vou fazer uma parte aqui, um pouco mais automática, a gente quando aciona o ON, aqui, o ligar, ele já começa a rotacionar o prato, ele aciona esse LED aqui, fica muito bonito também, né? Ele está dizendo que o aparelho está em funcionamento, eu vou colocar o braço, então, no início, e o braço fica levantado, vou mostrar para vocês, tá? E agora sim, quando eu ponho no play, ele baixa o braço, então, vou colocar no play, ele baixa, baixa, ativamente o braço, tá? A captação está excelente, não precisa gastar dinheiro com a agulha, nada, rotação está precisa também, realmente. O som é uma beleza, vocês vão ouvir aqui comigo, é fantástico mesmo. É um prazer ouvir um vinil num aparelho desse, né? Agrada os ouvidos e os olhos, né? A gente fica muito satisfeito, realmente. Canal direito aqui, ó, tocando perfeitamente, e eu vou passar aqui, canal esquerdo, também tocando perfeitamente. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu vou levantar agora aqui o braço. Então eu levantei. Ele continua rodando. Eu não desliguei ainda. A gente pode passar em uma outra faixa. Só para vocês verem o funcionamento. E a gente pode então fazer o teste final. Que é com desligamento automático. E é desligamento. Não é retorno. Então ele chega no final do disco ali. Ele vai desligar e levanta. Então ele desligou automaticamente aqui. Apagou o LED. Voltou a alavanca. E ele fica nessa posição levantado. Então é um desligamento automático. É um sistema totalmente diferente. Aparelho muito charmoso. Muito bonito. Também ligando novamente. Eu vou posicionar. Está tocando. Eu quero terminar o disco. Eu quero terminar. Eu levanto aqui. Posso posicionar o braço. E desligo. E ele desliga. Claro. Se eu quiser. Que ele não tenha o desligamento automático. Eu vou colocar essa alavanca aqui em manual. Ele vai chegar no final aqui. Ele vai ficar nessa faixa de segurança. Sem voltar. Sem desligar. Nada. Tem muita gente que prefere. Esse sistema. Então está aí gente. Apresentado. Aparelho fantástico. Aparelho charmoso. Um aparelho de competência. Que vai encantar você. Seus amigos. Vai dar conversa. Vai dar conversa. Então. Este é um aparelho. Que eu gosto. E eu recomendo. A SR-2050C. É da Sansui. É um show de aparelho. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela atenção. Por assistirem a esses vídeos. Eu fico muito feliz. Que vocês estejam postando. Comentando também. Muito obrigado. Até uma próxima. Se Deus quiser. Grande abraço. E aí Música